E aí pessoal, aqui quem fala é o Albuquerque trazendo pra vocês no meu vídeo, e bom pessoal, estamos finalmente de volta com a nossa série de LUCK CHALLENGE E eu vou falar as regras aqui pra vocês, quer dizer, agora vão ter novas regras né, o adicionamento, então vamos ver, você vai ter um pack de LUCK BOX, 5 da sorte e 5 da azar, você tem que quebrar todas elas e se equipar, porque depois a gente vai lutar com o boss, depois de se equipar, você pode trocar itens com o trocador, que no caso né, esse aqui ó, no caso esse trocador aqui, vai ter armaduras, arcos, arcos, flecha, um monte de coisa pra você se equipar, e vai ser bem maneirinho, que vocês né, eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é uma coisa que tipo, é que eu sei lá, eu gostei de fazer aqui no canal, e mesmo que eu tipo, se não, mesmo que tipo, vocês não apoiam ou não, eu gosto de fazer essa série, porque eu tenho vocês aqui do meu lado, então vamos lá, vamos pegar aqui nossos leitos lá, A gente vai ser teleportado aqui, pra bernando aqui, ob my boy, tipo, eu tô com shaders aqui, mano, nem te há mas tudo que existe dentro da hora e lá vamos lá que eu importava a arena vambora vamos abrir o outro bloco aqui no cantinho Vem! Vem! Ah não! Vem! 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 Vamos lá, vai abrir Essa que eu coloquei em uma dava Meu pai O outro ganhou Hoje as suas arcas são pesadas E tá muito E esqueci que eu tava com coisa Mano do céu O louco Barra Tiny Pronto Menos mal agora Vamos lá terminar de abrir Nada Ah, tô naquele tipo né, nunca vai Opa Eu não sei se é melhor do que aquela hora do trocador de marro Nossa, velho Quando eu preciso de picareta não vem Ah não O chuvinha chata É, é, é Eu tô só em cerveja Poção Azar E azar Nossa Que bosta Mano Mano Quanto ele tem bofe Tá lindo O O O O O O Pô Tá nem bonitinho Vai surgir mano Vai surgir mano Parei E morreu Todo mundo Uff Esqueci da spawn point Ah Slime Chato E assim ele some Não Oxi mano Tô com azar hoje Vou abrir uma da frente Ah velho Então Foto chama 1 Infinidão de intebrados atrás Depois eu vejo que é bom pra ele sentar logo Eu acho que é né velho Astral coin Só vai É água? Ou é da slime? Acho que é da slime Tá vai Sem gracinha vamos terminar de abrir aqui o negócio Tô louco velho Nossa Quase vai colocar Acertado na cabeça É isso Lembrei velho Pra fazer com Lookblock da sorte Com Onde está É Não 100% Coisa chata Opa Assim nem vou precisar mexer no trocador Colocar aqui por enquanto Ainda bem que ele é infinito né Mano Mano Toda coisa boa pra vim velho Mano Não recebe Tá mas vamos continuar aqui ó Vou abrir uma de sorte Ô louco velho Opa Quase full astral Minério Um diamante Um diamante Um diamante Ó louco velho Uma de diamante Quer dizer uma de minério Um diamante que olhar Eu quero comprar aquele arco velho Por isso que eu tô pegando um diamante 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 Nossa, se vim maçã é GG, se vim maçã é GG, nossa que ruim, eu não quero fazer o portal mas se der, se eu fizesse a farinha, né, daí eu acho, que é puro criativo Nossa! Muito pouco, vai, salta muito pouco Ô Loco, velho Sai daqui Ô Loco Nossa, velho Mano Esquercer desse palpão de novo, velho Boa que essa madrugada não gasta Vem então, vem então, morre Senta, senta, senta Desculpa Nossa, mano, não sei como ele conseguiu ainda matar o negócio Vamos lá Apelhou De novo, velho, é o mesmo encantamento Nossa Corre, 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 mania Porque hoje eu tenho que sair, velho Hoje eu tenho missa O que é que veio? Eu não vi A picareta O que? O que veio? Nem sei Será que isso aqui é boa? Vai quebrar? Oro Não Se eu fosse pavinhouro, o malu não vinha Vai, sorte Oh, morre 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 Vai matar mesmo? Vai me matar mesmo? Morre 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 Ah, então foi ali que veio aquele bloco de dima, né? Mano! Slime chato! Não sei se eu compro não Nossa! Olha, não sei não se eu compro Eu quero comprar esse arco, eu acho que não Se bem que Mano, acho que eu vou comprar esse arco, mas eu preciso de muito dima Isso que é problema, não tá vindo de brilhão Ah, veio! Mano, não! Agora conta o negócio Nossa! É empolgante Agora conta o negócio De tantas vezes que eu morri só contou agora, né? Ops Eita! Não! Vai! Mano! 7, 0 Pronto! Pronto! Morreu tudo! Agora! Pronto! Tem as coisas que acho que vou comprar Eita! A ver! Estou com as coisas de que como eu tenho. A ver! Ah, vai! Eu estou com as coisas de venda. E aí, eu faz sucesso para quê! Mano, que que é chato, velho Eu tenho um pack de Dima Um pack de Dima, é nois Dima é diamantinho 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 Dima é diamantinho Diamantinho Então eu tenho medo de abrir Ixi Quase que eu bato Diamantinho Diamantinho Uma mula que vem aqui, velho Posso cantar uma piadinha? O que que o girassol fala pra segunda geração? Olha, olha essa segunda girassão Tendo a piada Tipo, girassol não é girassol Mano, hoje eu tô com um pouco de sorte Não, não quero Tipo, girassol não é girassol Eu não lembro que eu tinha colocado Olha, olha o Lucky Box Ah, Lucky Box Aí eu tirou Não lembro Acho que eu só Lembro sim, eu lembro sim Só que esqueci de tirar Calatron Mano, eu não vi nada de bom Mano, só o trocador Só o trocador Mano, só o trocador Aqui, aqui Mano Mano, você vem lá Depois eu já vou passar a boca Vem ter o mostro O louco! Ah tá! VEMOS! Mano, agora eu vou morrer velho! Ah velho! Já tinha mano! Que chato velho! Nossa velho! Eu fico com ela na segunda velocidade! Estranho! Ah é! Tem mais cobrir aqui ainda! É a do azar velho! Coge muito azar velho! Mano, eu vou dar spawn point! Spawn point! Vai! Ah! Sabia! Ah mano! O Spawn point bugou velho! Mano! Ainda pode mudar o Spawn point buga! Mano! Ainda vai ficar assim pertinho né! Mano! Que trepe chata! Não vai de nada! Não vai de nada! Vá! Mano! Um monte de pedaço! Você pode bem fazer! Ah! Mas ainda bem que acabou velho! Ah! Ainda bem que acabou mano! Esqueci de colocar um baú grande aqui Onde está? Tá bom Errou Aqui é o teleporte Boa, acho que é pra lá, né? Ah, tá Aqui está os bosses No caso eu coloquei 5, né? Porque é meio, tipo, fácil E eu acho que é fácil de matar Vou dar uma olhada aqui no encostamento do luckball Vamos ver, vou dar uma olhada Nossa Puxa 5, impact 2, chama 1 Infimidade 1, que grava 3 Mano, esse aqui é melhor Eu vou comprar o arco, só que eu vou melhorar Melhorar esse arco Ah, eu tenho umas flechas aqui Ele está com infinidade Tá, 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 tá Deixa eu pegar aqui Um pack de flechas E sempre Vamos ver, deixa eu pegar aqui Tja, tja, tja Tja, tja Tja, tja Tja, tja 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 E essa espada aqui é melhor, jogamento 2 e as duas atrapas 2, jogamento 3 e as duas atrapas 2, repulsão 2, repulsão 2, exoecto formagente 2, 2 empilhagem 2, exoecto empilhagem 4, vamos pegar esse aqui. Esse aqui é melhor, é velho, esse aqui é melhor, quer acontecer qualquer coisa aqui, found by Marvel's Game, found by the Astral Hero, ah tá, deixa eu ver, aqui, e aqui, Ah, e a bota e a calça que eu tô precisando, e a calça, deixa eu ver aqui, pronto, agora eu tô com as travas, deixa eu guardar os ritmos aqui, Ah, eu ia encantar, desculpa, aqui, aqui agora, força 4, impacto 2, chama 1, afinidade 1, afinidade 1, afinidade 3, força 4, impacto 2, chama 1, afinidade 1, Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui um do lado do outro lado da, força 5, não, força 4, é força 5, ai desculpa galera, é força 5, força 5, impacto 2, chama 1, chama 1, afinidade 1, afinidade 1, afinidade 1, afinidade 1, afinidade 3, os dois são iguais, estranho, Vamos colocar aqui, e aqui, pronto, agora ele tá melhor, custo de encantamento, 25, ah véi, tem, ainda bem que tem um monte de animal lá no, no coisa, peraí, Aqui ó, aqui ó, pra mim tem bastante animal lá na arena, ó véi, foi essa chuva chata, velho, oxi, e o vídeo já tá ficando mais de 400 mil minutos, né véi, só desse negócio aqui, véi, E aí? Vamos ver, dá risp , dá risp, dá risp, dá risp, dá risp Bom aer, velho... EM Ai, minha, 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 minha mulher não, minha fica 궁금, mas work mal, açıkarte, Desculpa galera, mas eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou acabar fazendo isso É, matando É, pegando o negócio Mas esses minerais deixam ser, né Se não, tava ferradinho Xp, Xp, Xp Tá Xp 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 O meu aqui não vem muito Deixa eu dar o calor Xp 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 Agora que eu vi, diamante Agora que eu vi E esse diamante, né galera, que é sempre bom Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Manu Ah, gente Desculpa, eu vou ter que fazer isso Percebi que eu vejo que eu tô com fome Percebi, agora que eu percebi que eu tô com fome Tá, galera, vou ter que fazer isso Desculpa, mas eu vou ter que fazer isso Tá Tá muito difícil, tava muito difícil Por isso que eu tava morrendo fácil E aí galera, desculpa Mas eu tô seco pra pegar esse encantamento Eu vou guardar aqui Aqui Não, aqui Não, não, não Não, não pode ficar Diamante é sempre bom Por que a gente não conseguiu nem uma maçã Nossa, mano, vou pegar o tubo Ah, não Ainda bem que eu vou tirar, eu vou ter que ficar com o boss ainda Não, aqui é pra cima E... Galera, eu não vi isso Eu não vi isso Eu não tinha visto Eu vou lá Abri a última look box, eu abri aqui o lamp O jogo vai acontecer alguma coisa ruim ainda Vamos que seja de sorte, vamos que seja de sorte Deixa eu ver alguma coisa Deixa eu ver alguma coisa AAAAAAAH Que ruim, véi Galera, é... vai ser isso, véi Vai ser isso Vai ser isso Vai ser isso Deixa eu deixar aqui, não é? Eu não acho bom eu preferir isso aqui Vou deixar aqui agora As coisas Vambora Agora Vamos partir E... foi Sai, 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 sai Vai, vai, vai Ele não tira muita vida, esse é o poder, hein Devia ter ditado ele pra tirar vida, né Mano, ele vem... mano, o cachorro vem de nada além, véi Mano, como assim? Ai, ai Peraí Barra Mano, olha o que eu percebi, mano Tinha que dar reset aqui na coisa Scoreboard Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Layers Reset Reset Pronto Pronto Agora é só Desligar, tipo Pera, peraí Eu vou entrar só no criativo Pra fazer um negocinho Mano, agora vem logo do nada, véi Mano, que ruim Mano, que ruim Que isso aqui Eu não quero que eu peguei Peraí 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 Pronto Peraí 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 Vai, vai 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 Matei o primeiro bicho Vamos pro próximo Um, dois, três Um, dois, três É o quarto Sai, 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 sai Mata, mata, mata Pra mim ele tá meio fácil Não sei porquê, mas Mano, o bicho é mortal Vem, vem 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 Não! Wow Eeiii Morreu Vamos pra o próximo que é o também o terceiro Vem... Segue eu.. Porque se ta muito perto da água Jijüss Aaaaaaaaay Como que despada já vem aqui na fibet Saiu calma sentou Ah, vem droga Mano, esse bicho tá forte Ah, entendi Não, 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 deixa assim Eu quero morrer um, pelo menos uma vez Peraí Vem, Wither Onde tá, Wither? Wither Ah, tá ali Vem, bichada Vem, vem, senão o bambam Vem É tipo um rombi pig Bate nele, ele começa a atacar Vem logo Mata logo não Vou mais uma vez Agora a comida vai ajudar também Mano, peraí um minuto Vou te dar uma ajudinha Vai, Beacon, ajuda, Beacon Vou pegar uma espada Vou pegar uma espada pra vocês Daqui Lentário Agora não mata Vem, vem Ué O bicho sumiu Ó, galera Vamo pro próximo mob Vem, vem, vem 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 Vem Morre 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 Eu quero morrer Tá lembrando alguma vez Acho que eu tô levando um dano É mais pra comida, velho Matei Vamo pro próximo e último Pra acabar esse vídeo Porque eu vou sair E eu tô muito com pressa Mata eu Vou morrer Mano, por que o bicho não tá aparecendo, velho? Tá meio bugado Tá Tá Rá 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 Sai daqui Sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai 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 Mata esse bicho chato Que eu morre E morreu Aleluia Vamo lá Vamo lá Galera O vídeo tá acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se gostou Se gostaram muito Comente o que acharam Ai Se vocês quiserem mais vídeos Tipo Se eu perder 3 vezes Eu pago no desafio É Assim não Me desafio não É tipo Se vocês quiserem eu É Tipo Se eu jogar 3 vezes Eu perco Ai eu não Ai eu paro de gravar Porque eu morri 3 vezes Ai Ai Tá tudo bem Mas galera Esse vídeo tá acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se gostou Se gostaram muito Comente o que acharam Inscreva no canal se ainda não for inscrito E aproveite ai Compartilhe nas redes sociais No facebook E Fala pros seus amigos Se inscreverem ai Pra gente ficar nossa meta Agora é 100k E Quer dizer 100 inscritos né Então Valeu Falou E tchau galera Fui